Gente, a Caixa Econômica Federal está liberando até R$ 3.000 para pessoas negativadas e microempreendedores individuais. Isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vamos explicar uma nova modalidade de empréstimo publicada pela Caixa Econômica Federal. Empréstimo da Caixa Econômica para negativados, pessoas que estão com restrições no SPC, Serasa, enfim. Bem como para o MEI, microempreendedor individual, liberação de até R$ 3.000. Pula para a próxima tela, por favor. Primeiro, nós vamos compreender do que se trata. O que é isso que a Caixa Econômica Federal está liberando? Trata-se do Programa de Simplificação do Crédito Digital. Esse programa foi criado pela medida provisória 1007, de 17 de março, agora, de 2022. É uma medida do governo para injetar dinheiro na economia. Passa para a outra tela. Quando começa essa liberação, quando o programa efetivamente será implementado, a nova modalidade de empréstimo da Caixa Econômica Federal estará disponível a partir do dia 28 de março. E vocês vão poder fazer essa contratação, solicitar esse empréstimo por meio do aplicativo Caixa Tem. Se você não tem o aplicativo ainda instalado no seu celular, basta entrar na loja de aplicativos, baixar, o Caixa Tem e pronto. Lembrando, quando você for fazer a contratação, o aplicativo vai pedir para que você atualize o seu cadastro. Que é tirar uma selfie e atualizar alguns dados. Coisas simples de se fazer, tudo bem? Vamos para a próxima tela. Qual o valor que a Caixa Econômica Federal vai liberar? Conforme eu disse para vocês na introdução do nosso vídeo, o valor será de até R$ 3.000,00. Sendo da seguinte forma. No caso da pessoa física, será liberado até R$ 1.000,00. Mesmo que você esteja negativado, esteja sem margem para a contratação do consignado, esteja com seu nome no SPC, Serasa, enfim, nos serviços de proteção ao crédito, mesmo assim será liberado o valor de R$ 1.000,00. Taxa de juros. A Caixa Econômica Federal, para essa modalidade, irá cobrar a taxa de juros de R$ 1,95,00 ao mês. É muito importante essa informação, gente. Porque veja, essa taxa de juros é baixíssima, se considerarmos a taxa de juros comumente utilizada no mercado. Porque vejam, no caso da própria Caixa Econômica Federal, que nessa modalidade, irá cobrar apenas R$ 1,95,00 de juros ao mês, para as demais modalidades de contratação, ela está cobrando uma taxa de R$ 3,46,00. Esses dados são do Banco Central. Então, se você for fazer outra modalidade de contratação na Caixa Econômica Federal, você vai pagar quase 3,5% de juros ao mês. Enquanto que, nessa nova modalidade, vai pagar apenas R$ 1,95,00 de taxa de juros ao mês. Então, é muito importante, muito mais viável essa modalidade de contratação. Isso tudo aqui, lembrando, no caso da pessoa física. Então, recapitulando, só para irmos para a próxima tela. Até R$ 1.000,00 para a pessoa física, com taxa de juros de 1,95% ao mês. Uma taxa muito boa em relação às demais modalidades de contratação. E você tem até 24 meses para pagar. Imagina, pegar R$ 1.000,00 com juros de apenas R$ 1,95,00 por mês, e você ainda tem dois anos para pagar. Parcelinha desse tamanho. Muito boa essa nova modalidade de contratação. Pula para a próxima tela para falarmos do MEI. Nesse caso aqui, para o MEI, o Microempreendedor Individual, você vai poder contratar até R$ 3.000,00. Então, o valor aumenta. Taxa de juros de 1,99% ao mês. Ainda é muito viável. Um pouquinho maior do que os juros da pessoa física. Mas, mesmo assim, a taxa de juros mensal ainda está muito boa. E você tem, igualmente, 24 meses para fazer a quitação, para pagar. Então, até R$ 3.000,00. Taxa de juros de 1,99% ao mês. Até dois anos para pagar, no caso do microempreendedor individual. Gente, esse programa irá beneficiar quase 5 milhões de pessoas. A Caixa Econômica Federal já está implantando a operacionalização de todo esse sistema para permitir a contratação dessa nova modalidade de empréstimo. Só quero fazer um registro que, no caso do MEI, do Microempreendedor Individual, agora, nesse primeiro momento, não estará disponível para que você faça a contratação por meio do aplicativo Caixa Tem. Mas a Caixa Econômica Federal já anunciou que irá disponibilizar essa possibilidade também, já nos próximos dias. Tudo bem? Todas essas informações eu vou deixar disponível em um link na descrição deste vídeo. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite para que você inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que, neste canal, tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E, por fim, como eu disse para vocês, esse programa irá beneficiar quase 5 milhões de pessoas. Portanto, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, para que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Gente, presta atenção nessa informação. Receba seu FGTS em 24 horas. Pessoal, eu estou falando da Mix Financeia que antecipa o seu FGTS que está lá parado, está lá na sua conta vinculada do FGTS sem render juros e você não pode acessar esse dinheiro de outra forma. A Mix Financeia faz essa antecipação sem parcelas mensais e sem burocracia. trata-se do saque aniversário que é uma das hipóteses que você pode sacar parte dos valores que estão depositados em suas contas do FGTS todos os anos do mês do seu aniversário. E para ter essa antecipação basta que você possua saldo seja na conta ativa ou inativa. Se você não sabe o que é uma conta ativa eu vou te explicar agora. é aquela conta do seu emprego atual. A conta inativa é aquela conta em que você teve um contrato de trabalho encerrado. Entretanto essa conta permanece sendo sua e ela deve render juros e atualizações monetárias. Entretanto a gente sabe que não está rendendo nada porque essa atualização está sendo feita pela TR. Nós temos inclusive uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que discute exatamente a troca do índice de atualização monetária dos saldos das contas do FGTS que tem como objetivo substituir a TR a taxa referencial por um índice mais vantajoso mais favorável aos trabalhadores. E aqui na Mix Financeira como funciona para que você solicite a antecipação do seu saque aniversário. Preste atenção o primeiro passo a fazer é instalar baixar o aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal aí no seu celular que para conhecimento é esse aqui está aparecendo aí a tela do meu celular a fim de que você possa acompanhar. Depois de fazer isso você vai clicar em meu saque e escolha a modalidade saque aniversário que é isso daqui está vendo saque aniversário do FGTS depois você vai autorizar bancos a consultar em seu FGTS está vendo aqui no aplicativo autorize o acesso do banco safra ou banco BMG para autorizar é muito simples você vai clicar aqui clicou aqui você vai vir em empréstimo saque aniversário clica aqui na sequência autorizar consulta as informações do seu FGTS clica em li e aceitei e clica em prosseguir após clicar em prosseguir você vai escolher a instituição financeira então nós temos aqui o banco safra ou o banco BMG e aqui basta você escrever BMG já saiu está vendo banco BMG mostrando o exemplo vou clicar aqui em escolher selecionado banco BMG vou clicar em continuar confirmar confirmar seleção cliquei em confirmar seleção vou clicar em sim e pronto já está devidamente autorizado você vai fazer o mesmo procedimento inclusive está aqui pronto agora é só aguardar o link para aceitar o contrato e receber seu dinheiro no seu caso bastaria clicar aqui sim desejo receber agora eu vou deixar o link do site da Mix Financeira na descrição bem como vou deixar o WhatsApp deles para que vocês entrem em contato diretamente com a Mix Financeira e receba antecipação do seu FGTS ainda hoje corre na descrição aí qualquer dúvida estou à disposição de vocês tchau